Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dayholder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Estou aqui gravando o terceiro TRI 2019 da B3, eu iria falar Bovespa, o antigo nome da empresa. Então nós temos aqui B3 em carteira, o objetivo dela é 5%, nós estamos falando aqui do dia 21 do 11, a participação aqui de B3 está com retorno de 21,59%, a carteira iniciou em março, então a empresa está retornando bem, com o preço médio de R$ 39,96. A empresa com certeza está bem acima disso, está 20%, 20% acima disso, vou colocar aqui B3, SA3, a empresa está R$ 48,00, o nosso custo dela aqui na carteira é R$ 39,00. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns destaques aqui, os destaques do trimestre, a DR simplificada aqui da B3, receita total aumentou 34% dos produtos listados, ações, enfim, em fundos imobiliários, aumentou 58% a receita bruta dela. Mercado de balcão, que é uma espécie de mercado fechado entre players, diminuiu. Infraestrutura para financiamentos, o apoio, gestão da captação de recursos, 4,6% de aumento, tecnologia dados e serviços, 12,3%. Então a receita líquida aumentou 32%, as despesas ajustadas também aumentaram em R$ 280 milhões, aumentaram 12%. EBITDA recorrente aumentando 42,3%, então a empresa não sobe por acaso, por que ela subiu tanto aqui no último ano? Dobrou de valor, a empresa simplesmente dobrou de valor no último ano, por quê? A explicação está aqui, são bons resultados, nenhum tipo de mágica, nada disso aí. A margem EBITDA recorrente de 72%, resultado financeiro negativo esse trimestre. E o lucro líquido recorrente de R$ 851 milhões. Ótimos dados de B3. Então é uma ação que hoje analisando ela tem múltiplos já altos, né? Por quê? Porque entrega resultados. Eu gosto de ver isso aqui, a dívida líquida é negativa, a empresa cresce, o dividendo dela é baixo, mas enfim. Paga um dividendo, tem margens boas, a DRE aqui, deixa eu colocar o balanço patrimonial. Ativo aumentando com a compra da CETIP, o ativo aumentou, a dívida também aumentou, patrimônio líquido para cima. Receita aumentou, então gerou resultado, isso, as margens voltando a crescer, operacional explodindo e o resultado financeiro esse semestre, esse trimestre aí ficou levemente negativo. E lucro líquido no longo prazo, né? Olhando a imagem aí, dispensa qualquer tipo de apresentação. Deixa eu ver se ela vai disponibilizar aqui o fluxo de caixa da empresa. O EBITDA é explodindo, o CAPEX aqui teve um investimento e tal, então isso aqui distorce um pouco, né? Capitado e giro positivo. Então o valor de mercado dela aumentando, o lucro por ação também aumentando, ela acompanha bem essa questão. O preço sobre o valor patrimonial também aumentando, então a empresa ficou um pouco mais cara, né? Mais cara a gente não significa que não é bom para comprar, é simplesmente que os múltiplos acabam estourando um pouquinho. Temos aqui preço sobre lucro na média, ROE aí aumentando nos últimos anos, lucro para cima, dividendos sempre presente. É uma boa pagadora de dividendos, né? Mas como ela vislumbra aí o crescimento, em percentual acaba não sendo tão relevante. Então o fluxo de caixa livre aqui explodindo também, máxima histórica aqui. Fluxo de caixa operacional também em leve, em leve crescimento, aumento, né? Não, desculpa, ela teve aqui essa, dizer negativo no segundo tri, mas o fluxo de caixa livre dela é positivo para frente B3. Ok, pessoal, esse foi o nosso acompanhamento de B3, uma empresa que também acredito que vai ficar por muitos anos aqui na carteira. Então, eu queria comentar com vocês uma pequena questão que eu vi aqui, no RI de B3. Deixa eu entrar aqui. E olha só que interessante isso aqui até para a gente... Onde é que está agora aqui? Comunicações do mercado, fale com o RI. Apresentação institucional. Central de resultados aqui, ó. Apresentação de resultados. Olha que interessante esses dados aqui, gente. Isso aqui, ó. Esqueci de falar para vocês. Maior relevância de instrumento em mercado de capitais na carteira dos fundos. Olha o que aconteceu aqui, ó. Agora nós temos 12% em ações. Isso vem aumentando desde o meio de 2016 para cá. Olha aqui no topo histórico da crise. As empresas aí, em 2007, com 22% em ações. Então, comprando no topo, né? E aí, em 2000... Aí o pessoal fala que fundos é algo do outro mundo, assim, totalmente inteligente e tal. Em 2015, quando era a hora para comprar... Não, vamos falar 2016. Pô, 2016 era a hora para comprar. O negócio já estava respirando, já estava demonstrando uma reação. A mínima histórica, ou seja, os fundos compraram no topo e venderam no fundo. 2015 e 2000... Olha quanto venderam aqui em 2015 e 2016. Então, essa é a inteligência por trás dos fundos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo. E fiquem com Deus.